Agora nós vamos entrar na parte do quadro panorama bíblico, onde este grande assunto, que é o caminho da salvação segundo o plano de Deus, é um assunto extremamente vasto, quase que inesgotável, diante da palavra do Senhor. E nesse dia nós queremos estar abordando especialmente o livro de Levítico, o terceiro livro escrito por Moisés, um livro que tem a sua ligação com o livro de Êxodo. Êxodo significa caminho, passagem, passagem do povo de Israel pelo deserto para chegar à terra prometida. Este livro tem o seu nome, o nome de uma certa forma latina, devido à própria tribo de Levi, daí o nome Levítico. E o livro de Levítico, ele tem dois temas importantes que se sobressaem, a expiação e a santidade. Então estaremos juntamente com o pastor Nível, fazendo menção desses aspectos tão importantes dentro do plano de salvação que Deus oferece para o ser humano. E vamos estar agora meditando sobre essa questão da expiação e da santidade. O que o pastor tem a dizer também a respeito desse importante tema, expiação pelo sangue e a santidade? A expiação é importante, a ordem dessas duas palavras, primeiro vem a expiação, depois a santidade. Não poderia ser o contrário, ver a santidade sem ter a expiação. A expiação, no Antigo Testamento, que essa palavra no hebraico é kafah, ela significa cobrir, prover uma cobertura. Na antiga aliança, Deus estipulou desta maneira para que o homem tivesse acesso a Deus, através dos sacrifícios de animais, e foi feito assim como que uma sombra daquilo que iria ocorrer mais adiante. Esse é o termo da expiação. Cobertura, prover uma cobertura dos pecados da humanidade, nesse tempo. Nós temos aqui no capítulo 1 de Levítico, no verso 2, por exemplo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Então, aqui, podemos ver como eram essas ofertas e como deveria se aproximar da parte de Deus. E poderíamos meditar, pastor Nível, a respeito do texto que está em Hebreus, capítulo 10, verso 1, o que isso tem uma aplicação com o Novo Testamento e para os nossos dias atualmente? Exatamente. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento. Eles estão interligados um com o outro. E o escritor aos hebreus, ele fala muito com relação ao sacrifício do Antigo Testamento, onde é mencionado o tabernáculo, as ofertas do tabernáculo, que foi em tempos passados. Agora, no Novo Testamento, ele dá esse ênfase, de uma maneira bem clara, no capítulo 10, versículo 1, os sacrifícios que continuamente se oferecem, que eram feitos antigamente. É onde diz, porque tendo a lei à sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Foi uma aliança provisória que o senhor estipulou ali no Antigo Testamento, através da expiação, o sacrifício, o holocausto de animais, onde eram queimados ali, apontando para um futuro, um sacrifício perfeito que veio através de Jesus Cristo. Por isso é que João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus não cobre como o sacrifício de animais, ele tira, ele arranca. Então é maravilhoso a gente entender e encaixar o Antigo no Novo Testamento, você vai ver que é uma sequência maravilhosa, a confirmação do sacrifício de Jesus, apontado lá no Antigo Testamento, consumado no Novo Testamento, é muito maravilhoso de ver isso. Após a expiação, aí sim, a santidade. Aí já resgatado, redimido, através do sangue de Jesus Cristo, salvos, libertos do pecado, pelo poder, na ajuda com o Espírito Santo, aí sim, somos levados a viver uma vida em santidade. Muito bem. Com relação ainda ao tema expiação, eu gostaria que o irmão lesse Hebreus 9, 12, onde nos falam a respeito que agora não precisamos mais dessa regularidade, como tinha no Antigo Testamento, de sempre o sacerdote oferecer um sacrifício anual, mais o que representa o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o seu cumprimento. É, esse texto, o pastor Nathanael, o que o senhor tem mencionado, ele faz uma aplicação nos dois tabernáculos, no terrestre e no celestial. É onde ele diz aqui, lendo o 12, lendo o 11 também, mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que é o tabernáculo celestial, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, sangue de Jesus, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. ali, foi consumado ali, através do sangue de Jesus, num único sacrifício, ele fez, nos comprou, com o seu precioso sangue. Há um paralelo maravilhoso, o tempo é pequeno tempo, mas podemos falar aqui, coisas com relação ao tabernáculo terrestre, e o tabernáculo celestial, Jesus, ele veio e foi imolado, foi sacrificado naquela cruz, havendo efetuado uma eterna redenção. É muito maravilhoso de ler isso aí. Significa que esta redenção, ela pega toda a eternidade. E ontem nós tivemos respondendo uma pergunta a respeito de como era a salvação dos que morriam antes de Cristo. Será que tinha alguma outra justiça que pudesse remir essas pessoas, essas almas? E nós sabemos que a salvação é única e exclusivamente em Cristo. E aqui, esse texto, ele fala do tempo, Eterna redenção, significa passado, presente e futuro. Então, aquelas pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, que foram pessoas tementes a Deus e outros, eles tinham essa esperança num Redentor que iria se manifestar na plenitude dos tempos, que foi o Senhor Jesus Cristo. E ainda dentro deste capítulo 9, pastor Nívio, nós podemos ver, ampliando um pouquinho mais o entendimento desse grande plano de salvação, o que o autor diz no verso 13, Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santificam quanto a purificação da carne. É uma expressão muito forte essa. Quer dizer, aqueles sacrifícios de Levíticos, do Antigo Testamento, ele trazia esse sentimento de purificação. E o autor diz então no verso 14, Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereça a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Então, muitas pessoas, quando chegam a Cristo, elas ainda trazem a falta de perdão para si mesmas. Elas acham, ah, o que eu fiz foi muito forte. eu fiz aquilo, fiz aquilo outro. Mas aqui a palavra de Deus nos dá essa garantia. O que o irmão tem a dizer sobre isso? Essa purificação que é tão importante para que as almas possam servir a Deus com bastante liberdade. É verdade. O irmão tem colocado de uma maneira bem precisa aí que muitas pessoas perdoam até os seus semelhantes, mas não se perdoam. Isso acarreta, até a própria medicina, ela testa isso aí uma série de enfermidades que a pessoa adquire. Raiz de amargura no coração. e você vê pessoas tendo um AVC, tendo um infarto, não que seja somente por isso, mas isso concorre também para acontecer muitas enfermidades. Nosso corpo não foi criado para armazenar essas, a falta de perdão, armazenar amargura, armazenar ódio, inveja, os pecados. que cometemos, herdamos esses pecados. Então, é um versículo que vem sempre à minha mente e podemos falar àqueles que nos ouvem, o apóstolo Paulo, quando fala aos filipenses, no capítulo de número 3, ele diz uma palavra bem forte nesse sentido. Um homem buscando a perfeição no Senhor, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado esta perfeição no Senhor, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ficam, e avançando para as que estão adiante, diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. o apóstolo Paulo, por certo, ele tinha muitas coisas para estar ali bombardeando a sua mente, um perseguidor da igreja, um matador dos cristãos, um homem terrível, imaginando que estivesse servindo a Deus, e com certeza na sua conversão aquilo vinha à sua mente, mas ele sabia que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado, e não há pecado, tamanho de pecado que esse sangue não venha purificar, perdoar, não existe isso, o sangue, o pior homem, se a gente pode dizer assim, o pior homem na face da terra, se a gente fosse imaginar, se estivesse vivo ainda o Bin Laden, entrando dentro de uma igreja, ouvindo uma mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, sendo tocado pelo Espírito de Deus, levantando a sua mão, recebendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, está salvo, não tem tamanho de pecado, isso aí chega até a espantar os próprios cristãos, mas como é que pode isso? Mas é isso mesmo, esse é o poder de Deus, não tem limite de pecado, se arrependendo, está salvo, essa é a maravilha do Evangelho. Numa das suas meditações, domingo pela manhã, expondo o livro de Romanos, que estamos fazendo menção na Escola Bíblica Dominical, o irmão citou um exemplo prático de, durante a ceia, alguns irmãos na administração da ceia se ausentavam. Como explicar essa purificação desse texto de Hebreus 9,14, purificará as vossas consciências? Nós vemos, às vezes, pessoas que não participam da ceia. Como é que pode a pessoa entrar por esse caminho? O que o irmão, na sua experiência pastoral, tem a dizer para os nossos ouvintes? É, o que nós podemos ver nesse exemplo é falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus fala, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o profeta fala também, Oséias, meu povo peca por falta de conhecimento, perece por falta de conhecimento. A pessoa não tem um entendimento. Então, a pessoa, quando toma uma atitude dessa, ela está querendo dizer que aquele sangue vertido na cruz do Calvário não foi suficiente para operar nela o arrependimento. Então, isso é uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu costumo dizer, quanto mais ensinamos a igreja através da palavra de Deus, menos trabalho terá a igreja. Os irmãos ouvindo, atentando a palavra de Deus e sendo obedientes à palavra do Senhor, o trabalho vai ser mais leve. Mas sabemos que a igreja é constituída de pessoas que, como nós mesmos, somos falhos, erramos, mas vamos errar o mínimo possível, vivendo uma vida em obediência à palavra do Senhor. Então, o próprio pastor diz aí, purificará a vossa consciência das obras mortas para servidas ao Deus vivo, nesse versículo 14. Consciência que vier pesar em nossa consciência, se é um pecado confessado e deixado, eu vou alcançar misericórdia. eu me lembro Martinho Lutero, logo após a sua conversão, quando teve o entendimento justo, viverá da fé, um homem sincero diante de Deus, querendo conhecer a verdade e não aceitava aquelas imposições da igreja católica, especialmente a indulgência, trazer uma quantidade de dinheiro, o sacerdote assinar ali o indulto, o perdão, e a pessoa saía contente com aquele papel assinado, mas no ano seguinte ela tinha que voltar porque ela já tinha, então ele não está certo isso, quando ele teve esse entendimento, ele se converte ao Senhor, e aí numa das suas orações, alguém já escreveu sobre isso, que ele estava orando e o diabo chegou do lado dele e começou a acusá-lo de uma série de pecados, alistou uma série de pecados de Martinho Lutero, Martinho Lutero falou, olha, você tem razão, eu fiz isso, isso e isso, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, aí o diabo falou, isso aí conhece, palavra de Deus, eu tenho que ir embora, saiu, então tem que conhecer, saber e ter um coração sincero, não há por que fazer isso, numa ceia, e o irmão, na hora de servir, vai tomar a ceia, ele sai, e depois que é servido a ceia, ele volta, então não tem uma conexão, isso aí, falta de entendimento ou falta de arrependimento também. Exatamente, a pessoa às vezes fica numa prática, né, que chega a ser um, seja escravizada por um vício, por uma situação que para ela se torna rotineira, e ela, então, não tem essa libertação, e como disse o Senhor Jesus para os judeus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse texto, ele é muito claro, porque, dessa maneira, se a pessoa continua nessa prática, como o irmão disse, parece que o sangue de Cristo não tem essa eficácia na vida da pessoa, mas o problema está na própria pessoa, que não se deixa ser vencida pelo poder de Deus, ela resiste ao Espírito Santo de Deus. Passando, agora, a segunda parte desse tema de Levítico, que é a parte do, da santidade. Vimos que a expiação é pelo sangue, o que promove a expiação, então, como esse livro de Levítico, ele fala muito sobre a santidade, e nós podemos, então, ler 1 Pedro, gostaria que o irmão lesse 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que o apóstolo Pedro fala a respeito deste importante tema também, que é um dos frutos da vida que a pessoa tem depois que recebe a salvação no Senhor Jesus Cristo. É, o capítulo primeiro, a primeira carta do apóstolo Pedro, verso 15, que diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E no verso seguinte diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É um tema que está lá no livro de Levítico, que Pedro também usou, Levítico 11, verso 44, quando o sacerdote ele colocava na faixa que ele usava na sua cintura, ele escrevia, era escrito, santidade ao Senhor. Uma maneira da pessoa se separar desse mundo. e na aplicação que Paulo faz em Romanos, capítulo 12, e no seu verso 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.